Senhor Ronaldo Léo, amado mestre, meu amigo, meu irmão, companheiro, também conhecido como meu bom senhor. Eu fico muito agradecido por essas maneiras várias de se dirigir a mim. Obrigado, mestre. Isso é uma coisa que muito me envaidece, uma pessoa com a sua incapacidade artística. Uma pessoa com a sua garganta, porque o que o senhor bebe, o galhão com pico, é a franquista. Eu vou dizer para o senhor uma coisa, se eu viver 100 anos, não vou esquecer aquela garrafinha que o senhor jogou em 10 minutos em Belo Horizonte. Uma inteira. Mestre, mas eu não estava só, hein? O senhor não fez outra coisa, não sei isso. Eu não estava só. Mas! Me diga, como morreu Sansão? O quê? O Sansão? Morto! Calma! Pelo amor de Deus, ó. Não, ele não. Tão forte, tão forte! Eu sei, eu sei, fortíssimo. O relato do bíblico diz que certa vez, sozinho, abateu mil homens. Desenegado. O Pablo mesmo me confessou, amantíssimo, que o grande sonho dele era enfrentar sozinho o arrastão ali em Ipanema. É um rádio de pilha no ouvido, ó, brigando com o arrastão. Sansão. E agora morro. Eu acho que eu não me fiz entender. Não, fez. Não digas mais nada. Não digas mais nada. O Sansão, a quem me refiro, usava cabelos longos, apóstata. É verdade que, pelo menos, o que ele era fazia o tipo metaleiro, né? Mas era só jeitão. Sua última paixão foi da Lila. Bom, nesse ponto, a gente tem que concordar. Ele era muito boludo. Mulherengo, que eu não acho que foi ele. Mas o moço, gente. Certa vez, ele enfrentou um leão, malgênio. É verdade. Aliás, você sabe que a semana passada eu ainda comentei com ele. Falei, olha, esse negócio de enfrentar leão tá dando até cadeia. Ele morreu há mais de três mil anos. Teria sido pisoteado por dinossauro. Eu não devia mais olhar isso da grande crápula das alterosas. Sansão morreu. Ex, ex, ex. Capitãe! Capitãe a nossa mensagem, jurássico, guru. Sansão morreu asfixiado. Bufou todos os cabelos. Um crime passional cometido por Dalila. Aquele infame. Asfixiado, eu vou desfixiado. Não, não, não. Você me deu pra mim? Sansão morreu esmagado entre as colunas do templo do deus Dagon que ele fez desmoronar com sua força descomunal fornecida pelo deus Jeová. Coisa que qualquer lacraia saberia responder. É, o que é o lacraão? Este é um sanção da sabedoria. É um gigante intelectual. Queria ter um filho assim. É o marido. Sabe o que eu observei? Que o senhor está amiodado. Exato, nem exato. Eu diria mais. O senhor está, está amimador. Exato, nem exato. O senhor está, está, está amidalóico. Tá bonito. Pelé. É o seguinte, o Santos vai melhorar, entende? O Santos vai melhorar. O Santos vai melhorar. Com o seu filho, não gole melhor. Mãe. Eu sei que o senhor ia tomar posse. Não, de maneira boa. Está apenas usufruindo um pouco desse ané-rambomê. Ah, o senhor coloca. Eu nem sabia que eu tinha isso mesmo. Vamos lá.